Oi pessoal, feliz ano novo para todos. Então, para poder fazer essa flor, muito fácil, você só vai precisar desse material. Duas folhas de papel ofício, se você espera em outro papel, cartolina, pode ser também, mas eu vou usar papel ofício porque todo mundo tem em casa uma folha de papel ofício, né? Uma fita adesiva dupla face, uma caneta e um tesouro. Como que eu faço? Para fazer mais rápido, eu pego as duas folhas de papel ofício, dobro juntas, para poder fazer, né? E você dobra aqui no meio, ó. Tá vendo? Pega um moldezinho e, ó, e é muito fácil fazer esse molde aqui. Por quê? Você pode fazer do tamanho que você quiser, gente. Ah, você quer fazer desse tamanho a minha flor. Quero fazer um pouco menor. É só você fazer um molde numa folha de papel ofício, cortar o tamanho que você quer e depois fazer nas folhas aqui. Igual eu vou fazer agora, ó. Pega aqui. Gente, é muito fácil. E fica bonito, gente, essas flores de papel. Inclusive, eu já fiz as rosetas também de papel ofício, que eu vou deixar nos cards aqui em cima, para vocês acompanharem e fazerem também. Aí vocês portam. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que comentam, que são fiéis. Muito obrigada, tá? Então, gente, vai ficar assim, ó. Aí você vai passar a fita dupla face aqui. Deste lado. Você escolhe qual lado que você quer, ó. Vai ser tudo desse lado aqui, então tem que ser tudo desse lado aqui. Vai ficar igual. E vai colar, né? Depois que vocês cortarem, elas vão ficar assim. Aí vocês... Só vou demonstrar aqui como que fica na parede, tá? Ó, vocês colocam a fita e depois vai na parede e vai colando uma do lado da outra. Pode ser com sete pétalas ou com seis. Também fica bonito, tá, gente? Pode ser com seis ou sete pétalas. Vai ficar assim. Assim que vocês vão colar ela na parede, tá bom? Eu vou deixar no final do vídeo a foto, como que ficou na parede ela colada, pra vocês verem e poderem fazer ali na sua casa. Vocês podem fazer pra enfeitar aniversário, festa, comemoração, ou então fazer só pra decorar mesmo, decorar a sua casa. Ah, quero botar a flor rosa, vermelha, verde. Você pode fazer. Não deixe de comentar. Deixe seu like, gente. Inscreva-se no canal. Muito obrigada. Que o ano de 2018 seja um ano de bênçãos e vitórias para todos nós e conquista. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.